E Londrina terá três motolanças para agilizar o atendimento do SAMU. O serviço deve funcionar das sete da manhã até as sete horas da noite. A Prefeitura está em processo de cotação de modelos e preços para a compra de três motos que devem ser usadas para reforçar o atendimento do SAMU. Seguindo exigências do Ministério da Saúde, serão de 250 cilindradas e equipadas com caixa de transporte para levar os equipamentos necessários. A estimativa é gastar de R$ 25 mil a R$ 30 mil por veículo. Aproveitando a equipe já disponível, enfermeiros e técnicos de enfermagem devem ser treinados para esse novo serviço. O objetivo é que a gente qualifique ainda mais o nosso serviço de atendimento móvel, o SAMU, com essas motos à disposição da população. A motolância deve rodar entre sete da manhã e sete da noite. O município fica responsável pela aquisição das motos e a estruturação. Após a habilitação do serviço, o Ministério da Saúde repassa R$ 9 mil por mês para ajudar no custeio. Londrina tem 20 ambulâncias do SAMU, 11 rodam diariamente. A expectativa é ter esses dois atendimentos funcionando paralelamente até o fim do ano. Um primeiro atendimento, a chegada de forma rápida e ágil de um profissional de saúde pode significar muito na sobrevida do paciente, na continuidade do seu atendimento, como os casos de infarto ou um AVC, tudo isso pode ser minimizado com a presença rápida e instantânea de um profissional de saúde, o que a moto tem essa agilidade maior, em especial nos horários de pico.